Fih, você que tá aí filho, traz um copo de água pro pai, traz um copo de água pro pai, por favor, você que tá aí? Caralho mano, de novo tio, pô vai tomar no cu, não enche o saco velho do caralho, por favor, fica de boa aí, vai dormir um pouco caralho Alguém devolva o meu sorriso, me tira dessa cama, honra o que me disse um dia, prova que me ama Vai, quero sentir minhas pernas, bater uma bola, colar em qualquer bote, jogar conversa fora Não foi possível, nem fala que me entende, se nunca se viu por um copo de água dependente Com a mente saudável e o corpo vegetano, dependendo de você pra comer e tomar banho Se não é pelas vizinhas, sua compaixão já tava morto nessa porra, podre de infecção No mesmo colchão, faz fralda transbordando bosta, na mesma posição Com a pele morta, de que vale ter vida do pescoço pra cima Só pras decepção, me mata dia após dia Hoje meu sonho é ver o demônio me levando Só pra não te ver, fi, de novo reclamando Eu não tinha esse corpo, esse braço tão fraco Eu não tinha esse rosto, esse desgosto amado Eu não tinha esses olhos cansados Em que espelho eu deixei meu sorriso Eu não tinha esse corpo, esse braço tão fraco Eu não tinha esse rosto, esse desgosto amado Eu não tinha esses olhos cansados Em que espelho eu deixei Aonde tão aqueles que no colo abriguei, pra alimentar nem comi E mais que de mim cuidei, dediquei a vida em prol do seu sorriso Olha, sem querer nada em troca E agora o fato que tanto privei de qualquer cheiro mal Fecha a porta pra não sentir o odor do corpo com banho mensal Fingi não ver o cansaço que em voluntário expressei Olhos que tantas lágrimas enxuguei, as sobras do almoço fria do lado da cama Nem as baratas e as formigas livraram de vir a janta Senhor me faz dormir pra suportar a dor das pernas Já que toda vez me arruma é sinônimo de guerra TV ligada abaixo onde nada se vê passar Define bem a preocupação com meu bem-estar Dispensa as flores do caixão, não vai fazer sentido Após morrer de decepção, tentando esquecer que foi esquecido Eu não tinha esse corpo, esse braço tão fraco Eu não tinha esse rosto, esse desgosto amargo Eu não tinha esses olhos cansados Em que espelho eu deixei meu sorriso Eu não tinha esse corpo, esse braço tão fraco Eu não tinha esse rosto, esse desgosto amargo Eu não tinha esses olhos cansados Em que espelho eu deixei A menos ninguém trazia flor com palavras de amor E tudo se resume em dor de saudade do que sonhou E o ato fraternal, família e o abraço Só ficou conservado no quadro empoeirado Mas se pudesse ouvir sabia que perdeu os socos As vão com o mesmo traço que a minha Apertando o meu pescoço Que sua ausência doía mais que ingratidão Quando não dava de propósito remédio pro coração Se um dia a vida te crucificar na cama Se suicida, a melhor idade é mentira É geração esquecida Não importa, sua sabedoria é sem utilidade E só não te internam por falta de oportunidade Mas se soubesse a dor do abandono meu Que um dia fui como você e amanhã será como eu Pede pra Deus te levar na facada Ou baleada antes que aquele que cedeu a vida Te mata esquecido no quarto Eu não tinha esse corpo, esse braço tão fraco Eu não tinha esse rosto, esse desgosto amargo Eu não tinha esses olhos cansados Em que espelho eu deixei meu sorriso Eu não tinha esse corpo, esse braço tão fraco Eu não tinha esse rosto, esse desgosto amargo Eu não tinha esses olhos cansados Em que espelho eu deixei